Ela é dona de muitas músicas de sucesso, como Abandonada e Nuvem de Lágrimas. Maria de Fátima Palha de Figueiredo, mais conhecida como Fafá de Belém, nasceu no Pará no dia 9 de agosto de 1956. Fã dos Beatles e Roberto Carlos, ela se apresentava nas festas de familiares e amigos desde os 9 anos. Ganhou repercussão nacional em 1975 com a música Filho da Bahia, que esteve na trilha sonora da novela Gabriela. A canção Coração do Agreste também esteve na trilha sonora da novela Tieta. Grande sucesso da TV Globo em 1989. Fafá lançou seu primeiro LP intitulado Tamba Tajá em 1976 e no ano seguinte atingiu 95 mil cópias vendidas com o disco Águas. Dona de uma risada inconfundível, a cantora é eclética e passa por sertanejo, bolero, afoxé, lambada, entre outros ritmos. Abandonada por você A alma não vem de lágrimas sobre os meus olhos foi assim Como o resto do sol no mar Você foi a maior das minhas amarguras Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha mão Você tem que compreender O amor acontecer E assim eu vou brigando com meu próprio ex Filho da Bahia, se você me vem Você se chega e me tira para bailar Ganhou o apelido de Musa das Diretas em 1984 Ao se apresentar em manifestações pelo Movimento Direta e Já Fafá cantava o hino nacional brasileiro e soltava uma pomba branca ao final das apresentações Em 1997, mais um marco na carreira da cantora Fafá se apresentou para o Papa João Paulo II Em sua visita ao Brasil, quando entoou a canção Ave Maria A missa aconteceu no Maracanã, durante o segundo encontro mundial do Papa com as famílias Em 2005, também cantou para o Papa Bento XVI Durante o quinto encontro mundial do Papa com as famílias em Valência, na Espanha Quando cantou a mesma música Em 2013, para o Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Quando entoou uma canção composta pelo padre Fábio de Mello Em 2011, a cantora recebeu a medalha de mérito turístico de Portugal Pois onde tem imensa popularidade Fafá é descendente de portugueses Em 2011, se tornou avó, com o nascimento de Laura Em 2016, ganhou mais uma neta, Júlia A cantora também já trabalhou como atriz Sua primeira personagem foi Ana, de Caminhos do Coração Novela de 2007, da TV Record E dez anos depois, estreou como atriz da TV Globo como Almerinda Na novela das nove, A Força do Querer Essa foi a nossa homenagem para a cantora, compositora, atriz E multi-instrumentista brasileira Fafá de Belém Se você gostou e não é inscrito do nosso canal Já se inscreva, deixe aquele super like Para nos ajudar aqui no Youtube Oubi